O que você quer? Amanda! Conseguiu? Não, não conseguiu. Foi bem no canto. Você já tá tomando? Quem gravou? Marshmallow. Aí, Amanda! Fora, espera. Eu vou tocar a chambeta. Marshmallow. Pô, desliga essa merda aí. Ó, Amanda. Você briga, mela. Marshmallow. Peraí que não é nada. Mostra. Vai jogar. Não vai passar aqui, Amanda. Bora, bora. Just. No, não. Querida não for, Amanda. Nelsinho. Não, vai passar o nosso não. Não, vai. Não, vai. Quem foi eu, Alvo? Não, eu não. Não, não. A Amanda vai fazer só pra ganhar dos rosários. Vai, Jair. Não, não. Não, não. Não vai! É só a pessoa! Amanda, é só a pessoa! Para! Olha aqui! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Muito bem!